Bego, bar Bego, bar Bego, bar Bego, bar Bego, bar Amém. Amém. E aí E aí E aí 3 litros do Pestre Do que flê de ganga E aí E aí E aí E aí 3 litros do Pestre Do que flê de ganga E aí 1 litros do Pestre Do que flê de ganga E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bego, bego Bego, bego Bego, bego Bego, bego 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 Bego